Cuidado! Você está sempre na mira Da mentira, de uma sombra De uma bomba de urânio Cuidado! Você está sempre na briga Com uma faca na barriga Com uma viga no seu crânio Cuidado! Não respire pelo abano Você está vivo Por sorte pode morrer por engano Cuidado! Você é sul-americano A ira da verdade de um revólver Fabricado pra matar O tempo A ira A fome De quem atira Cuidado! Não respire pelo abano Você está vivo Por sorte pode morrer por engano Cuidado! Você é sul-americano Um sono lento, 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 humano e violento Sem notar Que o outro Já perdeu a paciência E assumiu a violência Pra poder se sustentar Pra poder se sustentar Cuidado! Cuidado! Você está sempre na mira Da verdade de um revólver Fabricado pra matar O tempo A ira A fome De quem atira De quem atira De quem atira A fome Se for